Oi Pedro, estamos aqui no Praia Mar Shopping com o Minha Vida Mais Fashion e dessa vez nós vamos conversar sobre a temporada Outono Inverno 2013. Como você pode ver algumas imagens dos desfiles, hoje eu vou mostrar pra vocês o que dessas propostas a gente encontra aqui no Praia Mar. Vamos lá? Então, vou chamar aqui a Beatriz e o Augusto pra me ajudarem. A Beatriz tem algumas propostas no look dela, começando pelo verde militar, que foi uma das cores que nós vimos com mais frequência nas passarelas. O corte dessa calça lembra elementos esportivos, então é outra proposta muito forte na estação. No caso da estampa, essa foi provavelmente a informação mais fresca que a gente teve na última estação, de usar estampa no inverno, que é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência. Então, essas estampas com o fundo escuro são ótimas, inclusive pra fazer o contraponto entre as cores mais sóbrias e escuras com as cores mais iluminadas, como a dessa jaqueta. Nos pés, a ankle boot, que continua, assim como os slippers e as sapatilhas nos sapatos, continuam fazendo o maior sucesso. No look do Augusto, vemos as combinações de cores neutras, o marinho, o cinza. Aqui a gente poderia trabalhar também o verde militar, o preto, o marrom. E elas, combinadas entre si, passam maior elegância. E um contraponto bacana é colocar uma cor mais viva junto com essa roupa. Então, no caso do look dele, a gente tem a blusa vermelha, mas ela poderia ser substituída por um verde, por um azulão, um amarelo bem vivo e faria essa interferência. Pra quem gostava dos maxicolares, eu tenho uma boa notícia. Eles continuam com força total. E as bolsas vêm mais estruturadas e um pouco mais angulares, não tão grandes e não tão pequenas, pra que você possa levar pro trabalho, pro passeio, enfim, bem versáteis. Uma proposta muito forte nessa temporada foi a monocromia. E pra não deixar o look monótono, a gente tem algumas dicas interessantes. No caso do Augusto, a gente tem o cinza total. Primeiro, pra variar do preto. E segundo, o que fica bem interessante, é fazer essa mistura de texturas. Então, nós temos o veludo cotelê na calça, o tricô na parte de cima e ainda tem uma estampa nos mesmos tons, pra que o look fique mais interessante. Pra quem for mais ousado, uma coisa que a gente viu bastante foi a monocromia de tons vivos. Então, aqui a gente tem um amarelo bem forte. E pra quem não se sente confortável de usar tudo, todo amarelo, tem o cardigan que tem o tom conversando, pra que você consiga adotar essa proposta. Para mais informações, acesse o canal. o site do Shopping, onde você também pode rever outras dicas antigas e entrar em contato caso tenha alguma dúvida. Nos vemos mês que vem. Até!